Fala galerinha do Mundo Steel Frame, tudo bem com vocês? Helena passando por aqui para mostrar as nossas próximas etapas da obra, o que a gente está fazendo. Olha que legal, o nosso rádio é todo pronto, com contrapiso, vocês lembram que a gente fez o contrapiso? Hoje é dia da gente assentar o piso cerâmico. Pois é, estou colocando o piso cerâmico antes da casa e qual que é a vantagem? Muito menos tempo assentando a cerâmica, muito menos recorte, muito mais fácil. E não tem problema. Então o que a gente tem aqui? O Jurendi está botando a cerâmica. E se vocês verem ali, a gente está começando a arrumar o terreno para fazer a calçadinha ao redor da casa. É legal, né? Vamos dar uma olhadinha mais de perto? Então o Jurendi está assentando o piso normal, gente, com argamassa, está certo? Aqui o nosso contrapiso ficou bonitinho, com a farofinha. A gente está botando os espaçadores. E só para vocês verem, a gente está com o nosso rádio pronto. Então o que a gente tem aqui? A gente tem a forma que a gente usou para fazer o contrapiso. A gente está tirando a forma do contrapiso. E aqui ficou o radier. Então vocês conseguem ver certinho aqui, ó. A forma perdida, né? Que ficou embutida na fundação. E o nosso contrapiso de 3 centímetros que a gente usou para nivelar, né? O chão todo da fundação. E aí agora o nosso piso cerâmico. Daqui para cima, a gente vai começar a subir a nossa estrutura depois, começar a marcar as paredes. E vocês vão ver que legal fica. Então essa aqui é a nossa área toda seca, né? Da casa. E quem perguntou... Helena, não tem instalação, não estou vendo ponto de água, esboto. O que a gente fez no projeto, né? Toda a área molhada está aqui. A gente deixou aqui. E o que a gente vai fazer depois? A gente vai cavar, passar o esgoto bonitinho, né? Está numa área menor, mais fácil de você controlar. Para a tubulação não mexer. Então a gente não concretou ainda a nossa área molhada. E a gente vai fazer ela mais baixa, né? Com um rebaixo de 3 centímetros. Para vocês terem uma noção. Legal, né? Que está ficando. Curtiram? Isso é o nosso quarto dia de obra, tá? Para vocês terem noção. Quarto dia e a gente está com quatro pessoas. Um pedreiro e dois ajudantes. Então, pessoal. Espero que vocês sejam gostando. Esteja acompanhando, tá? Então vamos lá. Primeiro dia a gente fez o quê? Limpou o terreno, nivelou ele todinho. E fez essa marcação junto com as formas. Segundo dia. Concretagem do radier. Passamos o dia concretando o radier. Terceiro dia. Passamos o dia fazendo contrapiso para nivelar tudo. E hoje, quarto dia. Ui, vamos fazer assim. Quarto dia a gente está sentando no piso cerâmico. E se preparando para fazer logo a calçadinha, né? Ter uma calçada ao redor da casa para trabalhar facilita muito, tá? Principalmente a parte de chapeamento e acabamento externo. Colocação do telhado. Então, se você tem ao redor da sua casa uma calçada já nivelada, bonitinha para você trabalhar, ajuda muito. Então, por isso que a gente está priorizando, né? Porque isso vai dar agilidade mais lá para frente. Beijinhos. Espero que tenham gostado. Os comentários, dúvidas, deixem aqui embaixo. Curtam, se inscrevam na minha página. Se quiser deixar, deixe o que quiser. Eu e eu vou tirando todas as dúvidas de você. E vamos acompanhar essa casa pronta, né? Tchau, tchau.